Música Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Não temos tempo a perder, nossa missão é nobre Transformar pessoas através da educação Ensinamos com amor, semeando as sementes do futuro Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Música Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Não temos tempo a perder, nossa missão é nobre Transformar pessoas através da educação Ensinamos com amor, semeando as sementes do futuro Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores Dormimos tarde, acordamos cedo, somos professores